O problema é na hora da trituração, na hora da serra, na hora que você está passando a pedra na serra, eles botam água, eles têm um mecanismo ali de gotejamento e a água ameniza um pouco a, vamos dizer, a fumaça da sílica, sabe? Ela é microscópica mesmo, mas ela tem de vários tamanhos, vários tamanhos essa sílica. E aí acaba, porque para ingerir no pulmão ela tem que ser muito fina mesmo, ela tem que ser uma poeira de areia. Sempre eu cortei ela com a água. O negócio é porque nós trabalhamos com a água retornando. Ela desce, vai para a caixa, da caixa volta para a parte da outra caixa de cima, aonde ela vem para a máquina, e sempre retornando. E trabalhando com a água retornando, 15 dias mais ou menos. Aí era uma água só, só retornando, só retornando. Aí virava aquele mingau. O pó vai juntando. São três caixas. Aí a água vem, cai na primeira, da primeira para a segunda, para a terceira. Aí retorna para a parte de cima da caixa, onde voltava para nós. E ali o pó ia acumulando. Aí você tinha que esperar encher aquela caixa. A pior coisa do mundo era o mingau. E aquele aí já estava aquela poeira. Agora o da serraria, ele é um pó mínimo, fino mesmo, com tipo uma farinha, você entendeu? Tipo um porvilho. Aliás, é como se fosse um porvilho mesmo. Assenta e dali ele não sai mais. Uma massa, é como se fosse uma areia movidice, você entendeu? É um buraco, né? Aquela, como se diz, é uma pedreira mesmo. Igual os outros falam, uma pedreira, né? Aquela é um buraco, é um desbronco na serra, né? Aquela exploração toda. É onde eles tentam tampar muito, porque muitas vezes a fiscalização é mais nessa parte de meio ambiente. É um estrondo muito grande. Não é todos os dias, mas talvez tenha uns tiros mais pequenos. Mas em termos de... Tem dia que é um desbronco que estremece toda a cidade. E você cria feridas mesmo na terra, né? E na medida que você cria feridas, você desequilibra aquele meio ambiente. Aquele ambiente, ele fica alterado. Ele não é mais um ambiente que a natureza criou, estável, com sua floresta, com seu cerrado e tal. Você cria feridas. A natureza, ela leva muitos anos para recuperar um ambiente desse. Na medida que você não faz nada, você simplesmente para de agredir. Ela consegue recuperar. É igual o doutor Rubinho, que ela é silenciosa. Se não tomar cuidado, morre. Morreu esse primeiro cara, amigo nosso aí na cidade. Que é aí que a doença foi expandindo, assim, o nome, né? Depois que você doer, você já fica interessado a descobrir o que é, o que é que causa. Aí você começa a tratar, o médico já vai explicando. Você vai vendo que a coisa é muito séria, né? Que a doença é muito séria. Aí, como se diz assim, a gente vai ficando mais... Focando mais nessa área da doença, para saber mais como que ela é, o que que ela causa. Não, quando ela viu falar, já estava descobrindo, é o povo morrendo. Aí ninguém tocava esse assunto. Só descobriu o povo morrendo. Aí comecei a sentir aquela falta de ar. Porque eu sempre trabalhei com a máscara direto. Não tirava. Há três anos nós trabalhamos sem máscara. É, o refil, na verdade, segundo agora que eu estou sabendo, você tem que trocar ele duas vezes por um dia. Mas trabalhava até 15 dias com refil só. Comecei a sentir aquela falta de ar. Porque eu sempre trabalhei com a máscara direto. Não tirava. Inclusive, deu até um calo para cima do nariz. Aí depois eu já não estava dando conta mais de ficar com a máscara, com o tempo. Aí entrava sete horas, muitas vezes você sabe, dava uma descansadinha e voltava de novo. Era o tempo que eu tirava a máscara, mas o tempo todo com a máscara. Aí eu já fui, assim, não estava dando conta mais de ficar com a máscara o tempo todo. Sempre eu tinha que tirar ela um pouquinho para puxar mais o ar. Eu comecei a sentir o sintoma em 2003. Eu fiquei ruim para correr, ruim para alimentar, estava emagrecendo, perdendo peso. Aí depois eu não aguentei para pôr pedra na mesa mais, porque eu parei. Aí que foi mexer com os exames. Eu passei mal nessa última empresa lá na Odalapa, na Atupedra. E aí eu fui para o hospital, passando mal, e o doutor fez a radiografia. Ele falou para mim que eu estava com... Não falou silicose, ele falou assim, ó, você está com o pulmão muito pó de pedra. O mecanismo que gera a lesão é o mecanismo de defesa do corpo. O que agride o paciente é um mecanismo de defesa, sabe? Porque na medida que a sílica entra no pulmão, através da inalação, ela vai formando cristais dentro do pulmão. E o corpo, através de um processo de fagocitose, ele fagocita esses cristais e tenta digerir o cristal de sílica. Mas ele não consegue digerir. E na medida que ele não consegue digerir esse cristal, os ácidos da célula, os lisossomos da célula, as substâncias ácidas que deveriam degradar o cristal, ela acaba extravasando pelo pulmão e vai gerando necrose no pulmão, entendeu? E essa necrose é que gera a perda funcional do pulmão. A CIDADE NO BRASIL